E sim, ei, a entrevista do Lucas vai lá no Danilo Gentil amanhã, certo? Então amanhã vamos parar o Brasil pra assistir, viu? Vamos parar, vamos parar? Tô nem aí! Tô nem aí! Adorei isso, é uma besteira, mas eu gostei. Ei, vamos parar todo mundo pra assistir amanhã, Danilo Gentil. E ó, e antes, eu vou contar com vocês uma coisa. O meu povo aqui, vocês mesmo, vocês, meu povo. A entrevista falou sobre diversos assuntos. E tem muita gente achando que tudo é pra ter que levantar a bandeira sempre. Não, eu já ia em programa de televisão antes. Vai continuar, eu vou continuar indo. Porque eu faço um trabalho que muita gente vê. E muita gente se diverte. E muita gente só quer ver a felicidade que acabou e sorrir. Porque o meu Instagram é humor, é bagaceira, é música, é tudo isso aí que você vê em reflexão. Então amanhã é um programa muito interessante que eu falo totalmente sobre mim, sobre a minha vida. E falo sobre coisas que eu estou entendendo e como eu estou entendendo. Então assim, lembrando que não foi nada montado. Lembrando que se alguém pegar algum trecho meu, como sempre fazem isso. Vocês fiquem de olho. Quando alguém pegar só um trecho, sem postar o resto da conversa. Vocês já vão lá e já dizem, ó, tá faltando o resto da conversa. Para de ser mentirosa, vagabunda. Fuleira, vaca, piranha. Pode esculhambar. Estou brincando, não preciso esculhambar não. Mas só isso, tá? Porque assim, depois eu vou desprimorizar o programa todinho lá no Daniel Gentili. Porque geralmente isso vai acontecer, já prevejo. Vão deixar as melhores partes para não ser postadas. Mas eu vou pedir a vocês que postem as coisas lindas que vão ter nesse programa. Que vai ser muito mais importante para qualquer luta, para qualquer causa. E para todo mundo que assista. Viu? Combinado então? Vocês que mandam. Um milhão é? Um milhão, elas estão lutando, viu, amigo? Então você sabe que você foi aprovado por Egros, né? Lógico, eu já já estava esperando chegar para agradecer. Porque muito desse meu milhão é agradecer ao Cajal. Você já tinha 700, né? Já. E 300 mil chegou agora para... Eu estou tão feliz, gente. Eu não sabia para onde começar. Porque o Sérgio sabe que eu só tinha ido para fazer stories, assim. Mas não podia deixar. Um milhão, gente. É um número muito significativo. Muito. É, um milhão é sempre uma coisa que a gente sonha desde pequeno, né? E eles não aprovam todo mundo, não, viu? Porque às vezes eu marco gente aqui, entendeu? Ah, eu me senti tão amada, sabia? Foi uma coisa que vocês me trouxeram nessa fase. Fiquei bem realizadinha. Ei, mas você já foi comemorar seu um milhão ontem, não foi? Foi, eu não posso falar onde eu comemorei esse milhão. Deixou a gente. Eu posso falar onde eu comemorei esse milhão. Um milhão, meu amor. Comemorou um milhão. Ei, mas daqui... Mas todos os meus... Hoje eu trouxe louquinhos para vocês. Ô, o que não precisar, precisava assim. Eu sou não, não tenho interesseio. Gente, é de mim, não vou mudar. Desculpa. Quer dizer, agora que ele é o Stargate mais seguido do Brasil, é? Você é o terceiro do mundo, gente. Você é o terceiro do mundo. Eu virei o terceiro Stargate do mundo. Chupa essa, Brasil. Mas, gente, vocês sabem que Dudu, ele trabalha com as famosas há muito tempo, né? Quase 10 anos. Ele tem a profissão dele, ele veste Ivete Sangaro, ele veste monta e famosas aí. Fernanda Souza, Tiaguinho. Todo mundo aí, entendeu? E ele não fazia stories. Ele tem 700 mil seguidores, ele não fazia stories. Digo, meu filho, pelo amor de Deus, vamos fazer. Ele descobriu esse dom, assim, dessa pessoa. Ah, você é engraçado, você é engraçado. Eu descobri que eu sou uma cara de carro. E é isso. Se eu precisar fazer minha vila aqui em São Paulo também, né, gente? A melhor coisa que você fez pra mim, sabe, foi poder levar informação pro público de uma forma divertida. Foi a maneira que eu achei de expandir a minha profissão, levando alegria e informação às pessoas. Não, boa, meu filho, boa. E outra coisa, sabe o que eu gostei, Dudu? Os arrobas vão ser sempre assim, ó. Você decide se vocês aprovam ou não aprovam. E quando a pessoa não for aprovada. É uma famosa desaplaudida. Vai ser uma humilhação. Não quero ser a roupa agora. Vamos combinar. Vocês aprovam, vocês seguem. Vocês aprovam, vocês não seguem. Fechou? E, gente, muito obrigado. Vocês... Como é que você chama seus seguidores, Carlinhos? Meus bichinhos. Seus bichinhos. Parem de me seduzir, eu tô louca, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Mas, na moral, eu acho que essa semana toda eu tô, assim, num caso de amor com eles que... Tá ligado? É como se eu quisesse entrar nessa... Como se eu quisesse entrar. Taria de entrar. Às vezes eu queria entrar. E antes, eu não... Quando eu via eles, eu tirava foto muito rápido. Hoje eu já não quero mais isso. Quando eu tô com tempo, eu quero parar. Eu quero conversar. Eu quero saber quem é. Né, Lucas? Diga aí, Lucas. É, e vocês ficam perguntando... Eu quero... Antes eu fazia... Vai, vai. Batei a foto e já saía. Porque é tanta gente, tanta gente, tanta gente. Mas hoje, toda vez que eu posso ver a carinha deles de perto, ver por quê... E é engraçado isso. Tinha umas pessoas, assim, muito suas. Toda hora que eu saio com o Carlinhos, é muito suas paradas. Aí, às vezes, ele pergunta. É a primeira vez. Não, ele já tirou mais de dez fotos com a pessoa, só que ele nem sabia. É uma multidão tão grande. Mas foi isso que eu parei pra pensar agora. Eu disse, tem... Pronto, no shopping. Aí eu já reconheci o Francisco. Francisco foi em todas as minhas coisas do Multishow. Reconheci as meninas que estavam com ele, entendeu? A gente passou uma tarde juntos, não foi? Foi. Entendeu? Isso não é pra mostrar pra vocês, não. Tipo assim, isso é porque... Cara, são vocês. Tá ligado? Eu quero valorizar mais. Eu quero... Tá ligado? É foda. Deu-me livre. Só isso. Desculpa, mas eu precisava agradecer a semana todinha a vocês. Porque até uma música que não é minha, eles estouraram. Entendeu? Tem noção disso? Ai, eu não sei. Pelo amor de Deus. Estou estourada, Carlinhos. Ah, desculpa. Vocês são os melhores mesmo. São. Amigo, como é? Ele deu um oi tão simpático. Ai, eu tô tão simpático. Depois, assim, humilhando. Sabe pra quê? Eu tô com um problema com um milhão de seguidores. Me amando, falando bem do meu trabalho. Me divulgando. Muda muita coisa, amigo. Um milhão. Às vezes um milhão de seguidores, sabia? Como assim, Lucas? Porque um milhão é muito significativo. É o primeiro, né? O outro é só acrescentando. Mas muda muito, assim, ter um milhão de seguidores, amigo. Muda, né, amigo? Tipo assim, você já... Muda ter um abismo entre as outras. É. Já é alguém, né, amigo? Porra, você olha assim os bofs. Eita, pensa, meu Deus. E passa aí seu arroba quando eu dou aquela carteirada de um milhão agora, amor. Eita, cacete. Até de princesa. Eu tô me chamando. Eu vou fazer conteúdo. Vê que eles gostam de ver. Eu vou fazer conteúdo. Nem que seja erótico. Mas eu vou me jogar dessa vez. Sabe também uma coisa importante que eu digo a todo mundo que tá começando nesse negócio de rede social? Que o pessoal geralmente faz curso, mas não diz o mais importante. Você quer trabalhar com imagem? Quer trabalhar com seguidor? Então, eu sempre fui... O Lucas sabe mais que ninguém sabe disso, né, Lucas? Eu dizia bem assim. Eu tenho mil pessoas. Não é mil números. Porque tem gente que fez... Ai, subiu o número. Subiu o número. Subiu o número. Peraí, bebê. Não é número. Eu tenho toda noite... Você vê eu fazendo isso direto. Toda noite eu paro. Eu vou responder. Aí eu vou mandar texto. E se a pessoa tá com depressão, eu fico conversando, né? Eu gostei de responder as pessoas que é uma forma de carinho, né? Não custa nada. Eu tenho dois minutos ali. Mandar um coração, uma flor. É o que eu posso. Porque às vezes são mil pessoas pra responder duas. No caso de carrinho, eu sou milhões. Cara, às vezes uma flor que você manda um sorriso, o coração ali já dá uma... Sabe como é? E tipo assim, uma coisa que eu reparei é que eles ficaram muito encantados com ele e o Lucas. A gente se elogia muito. E parecia uma coisa de outro mundo. As pessoas tipo assim, elas não se elogiam mais, pachão. Elas não estão acostumadas. Tá ligado? Gente, não é coisa de outro mundo. Não é sensacionalismo. Não é demagogia. Como é? E tipo assim, uma coisa que eu reparei é que eles ficaram muito encantados com ele e o Lucas. A gente se elogia muito. E parecia uma coisa de outro mundo. As pessoas tipo assim, elas não se elogiam mais, pachão. Elas não estão acostumadas. Tá ligado, gente, não é coisa de outro mundo, não é sensacionalismo, não é demagogia. Elogie o seu parceiro, elogie a sua mulher. Não custa nada, cara. Lucas é o dia todinho, né? Diga aí, Madocis. Você sabe que tem um problema também? As pessoas não estão acostumadas a receber o elogio. Tem que aceitar o elogio também. Sim, acreditar no elogio. Porque é igual quando você dá um presente, a pessoa fala, não precisa. Precisava sim. Precisava sim. Você tem o que? Amiga, a gente tá aparecendo no programa do Encontro, né? Porque essa semana aqui eu tô só reflexivo. Mas é importante nesse cenário atual que a gente tá. E outra coisa, uma coisa que eu falei muito ontem, espero que isso viralize. As pessoas precisam mais aprender a ouvir também. Porque tá todo mundo falando o tempo todo, todo mundo apontando o dedo o tempo todo, todo mundo fazendo guerra o tempo todo. Que porra é essa? E ninguém é feliz mais não, hein? Entendeu? Ninguém sorri mais não. Vamos elogiar as pessoas, vamos fazer o bem, né? Vamos disseminar amor, que tá faltando muito no Brasil. Mas a gente tá vivendo quase uma guerra civil, né? E eles fazem guerra com quem não está com guerra com eles. Pois é. Tá ligado como é? Tipo, opinião hoje virou ofensa. Talvez seja uma guerra. Tá ligado? Tem que ter um respeito. A gente mora num país democrático, né? Talvez seja uma guerra interna. A pessoa tem que se resolver também, tem que se amar. Quando ela se ama, ela distribui amor também. É uma guerra com ela mesma, entendeu? É se aceitar da forma que é, sabe? Carlinhos, esse um milhão que você me ajudou a conseguir, Eu tô ajudando muita gente, eu tô ajudando os nordestinos gordos, né? Que sofrem um preconceito duplo, assim. Eu sou negro, sou filho de negro, co-índio. Negro, nordestino, gay, assim. Tinha tudo pra não dar certo entre aspas. E aí eu virei o número um. Isso é uma forma de vitória de ajudar. Eu recebo todo dia, direct, assim. Até de as camisetas. Não se acha uma camiseta maior, sabe? É um público que não tinha nenhum reconhecimento. Ou seja, você tá dando voz pra tantas pessoas. Isso vai ajudar tanta gente. Que é isso que eu quis levar. E você sabe do que a vila é formada, né? Você sabe do que a vila é formada. As pessoas falam... Peraí, vocês falam demais. Mas a minha vila que é formada também, Como tantas outras vilas, como tantas outras tribos, Como tantas outras coisas que é pra ser levada em conta. E as pessoas confundem com futilidade onde não tem. Porque é o gordo, é o magro demais, é o gago, é o zanolho. Entendeu? É o feio, entendeu? É afeminadíssimo, é o menos afeminado, é deficiente. Porque lá a gente tem de tudo. E desculpa, a maioria tá com um milhão de seguidores. Então por quê? Porque o Brasil é formado em minorias. De minorias e estão se sentindo representadas. E minorias que é a maioria. Exato. Entendeu? Juntos somos mais fortes. Sim. Então eu acho que a questão de você não largar... Não largar... Não larga... Pega na minha mão. Ninguém larga a mão de ninguém. Tá sendo muito deturpada. Entendeu? Tá sendo muito deturpada. As pessoas também não têm mais paciência de ensinar. E meu Deus, como eu aprendi com as pessoas me ensinando. Mas também as pessoas que ensinam, elas vêm de uma maneira assim, sabe? Tão educada que você fica... Meu Deus, como eu tava errado. Porque só pra finalizar esse assunto, as pessoas não aprendem pelo tapa não, viu meu amor? Não aprendem pela cacetada não. Elas aprendem quando você para e diz assim... Vamos de fato segurar as mãos que eu quero só explicar pra você uma coisa. E eu não quero que você tome como verdade absoluta. Meu filho... Na mesma hora a gente começa a pensar diferente. Na mesma hora. E outra coisa, viu? O seguidor que fez a minha música vai participar do clipe comigo. A gente tá só ajeitando direitinho. Se acalmem aí. Porque ele vai estourar também. Porque ele quem fez a música é ele que teve a paciência. Certo? Porque a gente tá só organizando o nosso clipe. Eu vou fazer um clipe da música. Moral, gente. O Lucas é muito preguiçoso. Às vezes até pra tomar um banho a pessoa tem que estar chamando. E às vezes não vai. Você tem que arrastar. Não, Lucas. Pelo amor de Deus. Tem que viver.